Olá, aqui é Daniel, do Exu Capapreta, e nesse vídeo eu quero falar sobre pacto com entidades, Santa Morte, Astarte e Lucifer. Eu terminei a minha jornada com Astarte e Santa Morte. O meu foco com elas, com as duas moças, além de absorver a sabedoria delas, o conhecimento delas, o meu foco principal foi diferente do que eu faço, do que eu fiz, com todos os daimons que eu trabalhei até agora. Eu comecei com Mamon, fui para Esmodeus, passei para Paimon, Samael, Baal, e todos eles eu tive um foco semelhante. E para testar e desafiar o poder de Santa Morte, como ela é uma entidade nova que eu trabalho, eu decidi fazer algo diferente com ela. E eu obtive êxito com algo muito difícil, eu obtive êxito e progresso com Santa Morte, estou conseguindo progresso, e eu sou muito grato a ela, e muito grato a Astarte. Eu faria um vídeo específico sobre Astarte e Santa Morte. Quero falar sobre também pacto de sangue. Se você procura um pacto com uma entidade, para se tornar rico, famoso, ganhar na loteria, você já começou errado. Se você quer ser famoso, rico, o caminho mais fácil não é um pacto com uma entidade. O caminho mais fácil é você ser um bom cantor, um bom ator, um ótimo cantor, um ótimo ator, como a maioria das pessoas que nós vemos, que explodem e ganham dinheiro muito rápido. Não vai ser com entidades que você se tornará rico do dia para a noite. Por quê? Porque a principal coisa que você pode obter delas é a sabedoria. Então quer dizer, Daniel, que se eu trabalhar com uma entidade, eu não posso me tornar rico? Muito pelo contrário. Com a sabedoria, você vai caminhar para a riqueza. Se esse for o seu objetivo. Enquanto as pessoas tiverem essa mentalidade de Hollywood, que pacto é um... você vai beber sangue de criança, vai beber sangue de bebê, vai ficar rico do dia para a noite, vai ficar famoso, vai ver Satanás na sua frente, com o rabo, com o chifre, saindo fumaça dos ouvidos. Enquanto as pessoas ficarem com essa mentalidade cristã e filmes de Hollywood, vai ter pessoas aí cobrando 10 mil dólares por um pacto, 30 mil dólares por um pacto, convertendo aqui para a realidade do Brasil, vai ter pessoas cobrando aí 10 mil reais por um pacto, 20 mil reais por um pacto e vai ter pessoas que vão pagar. Vão ter pessoas que vão pagar e depois não conseguem nada. Por quê? Porque o que essas pessoas fazem é explorar a necessidade da pessoa. Tem muitas pessoas aí, que eu sempre falo para tomar cuidado, que dizem, o seu marido vai voltar em um dia, em dois dias. Eu faço seu trabalho por 20 dólares. Faço seu trabalho de amarração, de amor, por 30 reais. A pessoa vai, pega o dinheiro e bloqueia. Por quê? Porque tudo que vem muito fácil é golpe, é mentira. Esse é o básico da vida. Tudo que vem fácil vai embora muito fácil. Não existe nada nessa vida que vem assim, nos talares de dedos. Nem mesmo um trabalho com uma entidade poderosa. As pessoas gostam de ouvir a mentira. Se vier uma pessoa como eu, eu estava conversando isso com um irmão de Fá, do interior de São Paulo. Ele falou, as pessoas gostam dos mentirosos, as pessoas gostam de quem engana, de quem engana, de quem trabalha com a necessidade das pessoas. As pessoas não vão gostar de alguém que vai falar, o seu feitiço é assim, o oráculo falou que é assim, tem que fazer isso. Ninguém vai gostar dessa pessoa. Elas vão querer o caminho mais fácil. Elas vão querer a pessoa que vai dizer, ó, o seu trabalho está a 20 dólares, o seu trabalho está a 20 reais, num dia, sua mulher volta, seu homem volta. Você não precisa fazer nada, nada. Se tiver com ansiedade, fica, se tiver triste, pode ficar, nada. Vai tudo fluir. Como as pessoas querem o caminho mais fácil, dão dinheiro para esses mentirosos, esses mentirosos bloqueiam e pegam o dinheiro da pessoa. Eu estou cansado de ver pessoa vindo até mim e falando, Daniel, eu paguei mil dólares para essa pessoa, paguei cinco mil dólares, nunca vi o rosto da pessoa, a pessoa nunca mandou uma foto de um trabalho, um vídeo de um trabalho, não sei nem quem é a pessoa. E eu paguei. Porque ela falou o quê? Que em um dia meu esposo vai voltar. Em um dia minha esposa vai voltar. Magia não é matemática. Casos complicados demandam um sacrifício maior. Demandam um maior tempo. Lucifer. Eu comecei a trabalhar com o Lucifer. O Lucifer ele trabalha muito com com a luz. Obviamente o nome dele significa portador da luz. Mas o que é essa luz de Lucifer? Essa luz de Lucifer não é você ter muitas mulheres, você ter um bilhão na conta do banco, você morar no país mais rico do mundo. Não. A luz de Lucifer ela é simplesmente conhecimento. você conhecer as coisas. Você conhecer as coisas. Conhecer as coisas. Conhecer tudo. Sem conhecimento você não é nada. Sem conhecimento as pessoas destroem recursos. pessoas caminham para destruição sem conhecimento sem sabedoria. Sem sabedoria você não conquista nada não consegue nada. Nem por uma coisa pequena simples sem sabedoria não se consegue. E eu repito as pessoas querem o caminho mais fácil. Se eu viesse aqui mentindo para você e falando eu faço pacto com Lucifer você vai se tornar rico com Lucifer vai ficar famoso mais famoso que o Elon Musk mais famoso que os presidentes dos Estados Unidos. e eu estou cobrando um valor muito baixo apenas 5 mil dólares. Se eu viesse aqui mostrando o caminho mais fácil todo mundo é querer. Ninguém quer o caminho mais árduo ninguém quer se esforçar para fazer ninguém quer trabalhar em si próprio. E é isso que Lucifer representa. Lucifer representa o bode qual que é o mito do bode? O bode ele sobe a montanha a montanha é a vida e a vida sempre foi algo difícil a não ser que você tenha nascido num berço de ouro o que não é a realidade da maioria das pessoas. o bode ele sobe a montanha de pouco em pouco até alcançar o topo da montanha é isso que Lucifer representa. Eu lembro que uma vez Satã me mostrou uma visão uma mensagem que eu vi uma escada muito grande muito grande e ele falou ainda tem muito caminho para você percorrer você está nos primeiros degraus ainda tem muito caminho para você subir você crescer melhorar e teve uma vez que estava fazendo um ritual como Paimon e ouvi uma voz bem alta e disse pare você ainda tem muito tempo para evoluir não dê todo o seu esforço neste momento Lucifer disse para mim durante umas meditações durante uma sessão de meditação ele disse eu lhe ensinarei a ser mestre de si mesmo e assim eu inicie minha jornada com Lucifer eu realizo o pacto eu mesmo tenho pacto pessoas que dizem não se você falar que tem um pacto com uma entidade ela vai matar você vai matar seus filhos mentira mentira outra mentira que os cristãos gostam de passar que esse povo que rouba o dinheiro dos outros ladrão que rouba e não quer que as pessoas tenham mais conhecimento isso eles dizem luciferianos estão mais para magos cristãos querem botar nas trevas o conhecimento então isso é mentira de você dizer que tem um pacto de você não poder dizer para ninguém que tem um pacto é mentira óbvio você não vai na rua e vai gritar eu tenho um pacto com a Staroth não tem que ter um bom senso mas pessoas que usam de medo ameaça não passam de cristãos engustidos que usam as mesmas artimanhas que os papas usam que os pastores usam se você não fizer isso Deus vai te castigar se você não fizer isso um anjo vai vir com a espada dele e te matar eu vejo pessoas fazendo isso na magia se você não fizer isso se você falar que tem um acordo Beuzebú vai te matar Beuzebú vai te deixar doente a mesma coisa que eu vejo em pessoas de pensamento dogmático de trevas eu vejo isso na magia e vejo isso no cristianismo de trevas de ameaça de enganação e Lúcifer não é isso Lúcifer é o conhecimento é a independência é a liberdade e todo local todo lugar que te leva à escravidão não tem energia de Lúcifer Lúcifer nunca será o senhor dos escravos escravos de meios e circunstâncias externas e internas aqui quem vos fala concluindo estas palavras sou eu Daniel eu realizo consultas para você entender o que está acontecendo na sua vida entender o que está acontecendo com o seu esposo com a sua esposa e faço trabalhos até o próximo vídeo e assim se iniciou minha jornada com Lúcifer essa jornada será maior terá mais tempo e mais duração do que a jornada com os aliados anteriores até o próximo vídeo o próximo vídeo e aí Obrigado.